Eu tenho uma quarenta que os alemão não aguenta e quando veja quer logo sai fora Fecha as portas e tá chegando os meiotas E tá chegando os meiotas e os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Aí vai ser pior estrago E os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Aí vai ser pior estrago Aí vai ser pior estrago Na CDD só tem bandido faixa preta Tentaram vir pegar o homem a bala E os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Aí vai ser pior estrago Eu tenho uma quarenta que os alemão não aguenta e quando veja quer logo sai fora Fecha as portas Fecha as portas e tá chegando os meiotas E tá chegando os meiotas E os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Aí vai ser pior estrago E os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Se nós pegar cês tão ferrado Aí vai ser pior estrago Aí vai ser pior estrago Na CDD só tem bandido faixa preta Tentaram vir pegar o homem a bala Fazer a sua espada Fazer uma espada Fazer uma espada Fazer uma espada A minha praia Volta pro outro E voltar pro vator Se dedeço até bandido faixa preta Fazer uma espada Fazer uma espada Fazer uma espada Fazer uma espada E os alemão tá correndo Da tropa de igreja blindado Se nós pegar cês tão ferrado Tá errado, aí vai ser pior o estrago